perto da TVB e através do nosso canal do YouTube, já pra dizer pra vocês que os nossos convidados já estão aqui, já recebemos eles aqui, o Pastor Zé Carlos, o Pastor Davi, e eles formam essa dupla abençoada, essa dupla Irmãos Viana, que bênção e que honra, né? A bênção é nossa, agradecer a você, o nome é de milhares de cantores, você escolheu os Irmãos Viana, né Pastor Davi? É verdade. Mas estamos aqui iniciando com vocês nesse programa na TV, né? Um programa que eu tenho certeza que nesse momento está sendo um culto diário no lado dos ouvintes que estão assistindo a gente aí, e o carinho de vocês pela gente, de convidar a gente para o primeiro programa de vocês ao vivo, isso nos alegrou muito, estar aqui no programa Essências e Raízes, é um programa que já vem de alguns anos pelo YouTube. Que nós já acompanhamos, já fomos entrevistados lá também. Já estiveram lá no programa com a gente, né? E hoje aqui, né, ao vivo, é uma honra pra gente. Ao vivo, é o primeiro programa, nós estamos, como se diz, se adequando ainda, né? Verdade, gente. Que lá no canal do YouTube é uma câmera, né, Pastor Jacarro? Já tem três câmeras ali. Então, aos pouquinhos, a gente vai se adaptando, e cremos que é um programa que tem muita audiência aqui na região, e é uma honra pra nós recebermos aqui. É isso mesmo, amor? Com certeza, já fiz. Obrigado. Vamos cantar um pouquinho aí desses louvores abençoados, gente. Há muitos louvores, o problema é ser pequeno de tantos louvores abençoados. É verdade. Mas vamos cantar um pouquinho. Tem um louvor que eu já quero fazer um pedido aqui, que nós estávamos conversando ali, eu disse, se não cantar esse, parece que não é, irmãos Vianas. Vou sair fora do ar. Vou sair fora do ar, se não cantar esse. Tá certo. Esse louvor é uma bênção, depois nós vamos falar um pouquinho dele, mas vamos cantar o refrão dele. Vamos lá. Ou do começo, vocês que sabem. Vamos lá. Isso. Acalma-te e vento. Vamos lá. Jesus está no meu barco, se as ondas se levantar, eu só tenho uma saída, a Jesus vou despertar. Se as ondas do mar e o vento, que me causam desalento, com seu poder no momento, meu Senhor acalmará. Acalma-te e vento, aqui é Tatimar, Jesus ordem-me, eu continua navegar. Acalma-te e vento, aqui é Tatimar, Jesus ordem-me, eu continua navegar. Ah, que bênção, esse louvor é bênção demais. E já falando desse louvor, como surgiu esse louvor, quando que foi gravado esse louvor, que eu acredito que muita gente já escutou e muita gente foi abençoada através desse louvor. É, e é importante dizer que esse louvor saiu daqui de João e Ville. De João e Ville mesmo? De João e Ville, Joaquim, hoje mora em Barra do Sul. Olha só. E fez vários louvores, e esse louvor é que marcou a nossa vida, né? Se você for no congresso, não cantar a cama-te e vento, no outro eles não te convidam. Olha. Aí você canta, o povo canta junto, isso é muito importante. Que é muito importante quando você canta um louvor que você gravou, e o povo canta, você solta, sai a igreja, aí o povo canta. Canta junto, né? Isso é maravilhoso, né? Isso alegra a gente, né? Foi no ano de 19...